Lembo, lembo, lembo! Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória com emoção Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou um grito de glória Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória com emoção Eu sou vitória com emoção